o pessoal boa tarde você aí que tá procura de um franguinho aí ó um franguinho de sete meses da raça poedeira do ovo azul olha pessoal pensa que franguinho ó sete meses sete meses olha pessoal olha que franguinho sete meses 300 reais pessoal o interessado chama no zap poedeira branca do ovo azul reprodutor sete meses pessoal 300 reais interessado só chama no zap quem tiver interessado